Declaro aberta a 10ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da 1ª Estação Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Não, eu registrei em uma outra comissão. Não, agora o meu entrou. É, pode. Beleza. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei nº 203, barra 2023, no primeiro turno, e 2.243, barra 2020, 2.875, barra 2021, 3.479, 3.949, 3.967, 3.999, barra 2022, 208, 208, e 809, barra 2023, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei nº 842, 921, obrigado, querido. E 1.154, de 2023, em turno único, deputado Celinho do Sintrocel. Projeto de lei nº 572, 770, 787, 999, e 1.017, 2023, em turno único, deputado Delegado Cristiano Xavier. E projetos de lei nº 814, 2019, 3.703, e 4.039, 2022, 599, 693, barra 2023, em turno único, deputada Nayara Rocha. O presidente avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Passa-se a primeira fase do ordo de compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O que é o senhor? Projeto de lei nº 2.544, barra 2021, primeiro turno, institui política estadual para estímulo à atividade do podólogo. Autora da deputada Ana Paula Siqueira, relatoria deputado Betão. Qual faço a leitura agora? De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei nº 2.544, de 2023, institui a política estadual para estímulo à atividade do podólogo. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social para aparecer. Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei nº 2.545, 2021, também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 112, inciso 14, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise visa instituir a política estadual para estímulo à atividade do podólogo. A podologia é uma área de saúde onde se estuda, previne, prognostica e trata alterações dos pés, segundo a Associação Brasileira de Podólogos, a ABP. A atividade é reconhecida pela classificação brasileira de ocupações, mas carece de regulamentação, que é necessária para garantir a segurança da qualidade da assistência podológica no Brasil. Em 15 de 5 de 2023, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social realizou audiência pública para debater a valorização, o estímulo e a regulamentação da podologia no Estado. Na ocasião, discutiu-se a importância do trabalho dos podólogos para detectar e tratar problemas de saúde, tal como o chamado pé diabético, e não apenas de necessidades estéticas, sendo fundamental sua regulamentação para a segurança nos tratamentos oferecidos por esses profissionais. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, avaliou que também é de competência estadual cuidar da saúde e da assistência pública. Contudo, entendeu que a matéria apresenta problemas de constitucionalidade ao estabelecer critérios e condições relacionados ao exercício profissional da área de podologia, entrando na seara da regulamentação do exercício profissional, que é de competência da União. A Comissão apresentou, assim, o substitutivo número 1, a fim de contornar os problemas jurídicos do projeto original. Estamos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão que nos antecedeu, mas apresentamos, ao final do parecer, o substitutivo número 2, com vistas a aprimorar o texto do projeto quanto à técnica legislativa. Entendemos que a proposição em análise poderá contribuir para o fortalecimento da atividade de podologia no Estado e, consequentemente, para o aprimoramento dos serviços de atendimento dos podólogos à população mineira. Por fim, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão deve-se pronunciar em respeito da proposição anexada ao projeto de lei em comento. Entendemos que as considerações tecidas, mesmo de parecer, se aplicam também ao projeto de lei nº 2.545, barra 2021, em vista da semelhança que guarda com a proposição em análise. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 2.544, barra 2021, na forma do substitutivo nº 2. Substitutivo nº 2. Estabelece diretrizes para as ações do Estado voltadas para o estímulo à atividade podólogo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Nas ações do Estado voltadas para o estímulo à atividade podólogo, serão adotadas as seguintes diretrizes. Promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Artigo 2. Incentivo à formação de podólogos e à ampliação do número de profissionais qualificados na área. 3. Divulgação de informações sobre a atividade podólogo por meio de realização de palestras e cursos. 4. Parcerias com os municípios para a divulgação das informações de que trata o inciso 3º. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer? Presidente, para discutir. Deputada Ana Paula Siqueira. Presidente Betão, primeiramente, quero aqui cumprimentar a V. Exª e também todos os meus colegas deputados aqui presentes, Salim de Sintrossel, deputado delegado Cristiano. Quero aqui saudar o movimento Podologia em Ação, que se faz presente aqui conosco, em mais uma manhã de discussão sobre esse projeto, presidente, que vem sendo gestado e trabalhado antes mesmo de minha chegada aqui nesta casa. Esse foi um compromisso de campanha que eu firmei lá em 2018, com a categoria, com as representantes, os representantes da podologia que me apresentaram a importância da podologia para a saúde pública. E nós não estamos falando aqui apenas de beleza, nós queremos também estar belas com os nossos pés bonitos e protegidos, mas nós estamos falando de saúde, saúde do pé diabético, saúde de outras enfermidades que atacam os nossos pés, e os pés que são tão importantes para o nosso equilíbrio, mas também para toda a nossa saúde. Então, eu quero aqui te agradecer, deputado Betão, pelo relatório apresentado, pelas correções e adaptações feitas nesse projeto. Nós estamos aprovando o projeto em primeiro turno, e logo ele estará pronto para ser apreciado também em primeiro turno, em plenário. E é muito importante falarmos do esclarecimento, o que é a podologia, para que serve, onde pode atuar. Nós queremos falar também do incentivo à profissão da podologia. Queremos também que o Estado intervenha para reconhecer, valorizar e estimular a profissão. Na audiência pública que fizemos recentemente... Deputada, Ana Paula, eu preciso suspender a reunião. Ok, regimentalmente. Regimentalmente, nós estamos com um problema de coro aqui no momento. A suspensa reunião. Ele volta? Para dizer para vocês que é muito, muito, muito importante a aprovação desse projeto, e que eu espero que, assim como as demais audiências que nós já realizamos nessa casa, os demais debates, a gente possa avançar aqui no Estado de Minas Gerais, reconhecendo, valorizando e fortalecendo a atuação da podologia. Então, eu quero aqui, presidente, agradecer, saudar e destacar a pessoa da professora Márcia, que está aqui conosco. Também saudar a Érica, a Kécia, a Cláudia Pacheco, que está aqui. E destacar também a importante atuação da Michelle Pacheco, que foi quem inicialmente me apresentou essa demanda, e que hoje, gente, eu conto não só com o suporte de vocês, mas de deputados e deputadas aqui que compreenderam a importância dessa causa, e juntos, muito em breve, nós tornaremos esse projeto lei no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, presidente, e obrigado pelo relatório. Peço o voto sim de todos os colegas deputados. Em discussão parecer, rapidamente, gente, é só parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pelo projeto, tive a honra de fazer a relatoria dele, e parabenizar também a todos que estão militando a favor dessa causa, com toda a justeza. Nós vamos avançar aqui para a gente não ter problema de... Presidente, eu também gostaria de parabenizar a deputada Ana Paula, parabenizar o deputado Betão pelo relatório. O projeto de lei que institui a política da podologia aqui em Minas Gerais é muito importante. Eu fui procurado por todas, essa equipe também, pedindo apoio. Certamente não faltará o nosso apoio, porque a podologia é saúde. E todas as políticas públicas que a gente possa contribuir aqui na Assembleia para melhorar a vida do povo mineiro, sempre contará com o nosso apoio. Está de parabéns a deputada Ana Paula, está de parabéns o deputado Betão, mas está mais de parabéns toda a equipe de podologia, todas as profissionais, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem. Em discussão parecer, encerra-se a discussão. Em votação. As deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito bem. Agora vamos, né? Vamos continuar aqui. Vai continuar? Vai. Esse aqui é o meu também? Tá. Ah, tá bom. Vai lá. Vai ter que ter um relatório. Projeto de lei 2.915, barra 2021, primeiro turno, institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela primeira infância de Minas Gerais. Autoria do deputado doutor João Freire e Relatoria do deputado Bertão. Passa a fazer a leitura do relatório. De autoria do deputado doutor João Freire, o projeto de lei empígrafo institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela primeira infância de Minas Gerais. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e Trabalho, da Previdência, da Assistência Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, analisada preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as emendas números 1 a 5, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou nova redação do parecer, em que inclui mais uma emenda, a emenda número 6. De acordo com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada à proposição e análise o Projeto de Lei nº 393-2013, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, e o Projeto de Lei nº 1058-2013, de autoria da deputada Ale Portela, por semelhança de objeto. Vem agora a matéria, esta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, ciso 14, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.915-2021, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da emenda nº 6, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação do substitutivo nº 1, fico prejudicado as emendas nº 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão. Substitutivo nº 1, institui a política estadual da primeira infância. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica instituída a política estadual da primeira infância que estabelece os princípios, as diretrizes, as competências para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas para a primeira infância no Estado. Parágrafo único, a política estadual da primeira infância tem como finalidade assegurar o atendimento e os direitos da criança de 0 a 6 anos completos, com vistas a seu desenvolvimento integral e a seu reconhecimento como sujeito de direitos como cidadã. Artigo 2º, são princípios da política estadual da primeira infância, da primeira infância. 1, priorizar a prioridade absoluta para a criança nos termos do artigo 227 da Constituição da República e da legislação federal pertinente. 2, reconhecimento da condição peculiar da criança como sujeito em desenvolvimento cujo padrão de proteção e cuidado produz consequências nas outras etapas da vida da criança. 3, atenção ao melhor interesse da criança. 4, primazia da responsabilidade estatal e da corresponsabilidade da família, da comunidade, da sociedade na atenção, na proteção, na promoção e desenvolvimento integral da criança. 5, fortalecimento do veículo e do pertencimento familiar e comunitário. 6, respeito à individualidade ao ritmo próprio de cada criança e à diversidade da infância e de seus contextos socioculturais, éticos e regionais. 7, redução da desigualdade social, que impactou negativamente no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos. 8, participação e controle social das políticas públicas voltada para a primeira infância em todos os níveis. Artigo 3º, são diretrizes da política que trata essa lei. 1, fortalecimento da família no exercício e sua função protetiva de cuidado e de educação nas crianças na primeira infância. 2, prioridade com destinação privilegiada de recurso aos programas e as ações voltadas para as crianças socialmente mais vulneráveis. 3, participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito de acordo com o estado de desenvolvimento e as formas de expressão própria de sua idade. 4, articulação intersetorial na formulação da política para a primeira infância com foco nas necessidades específicas de desenvolvimento da criança, priorizando a oferta de serviços no seu território domicílio. 5, equidade na oferta de bens e serviços voltados para a primeira infância com garantia de inclusão das crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento com altas habilidades ou superdotação, ou que se encontram em outras situações que requerem atenção especializada. 6, monitoramento permanente, avaliação periódica e ampla publicidade dos resultados do orçamento e dos recursos investidos nas ações para a primeira infância em cada setor de governo. Artigo 4, a política de que trata essa lei tem como objetivos 1, a formação e a educação permanente dos profissionais conselheiros tutelares e conselheiros de direitos que atunam as políticas públicas voltadas para a primeira infância. 2, o fomento aos municípios para a formulação e a implementação de planos, programas, projetos, serviços e benefícios para a primeira infância. 3, o atendimento integral à saúde da criança na primeira infância, segundo a Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança. 4, a garantia de vacinas para todas as crianças na primeira infância, conforme recomendações do Programa Nacional de Imunização. 5, a oferta de serviços socioassistenciais às crianças na primeira infância e às suas famílias. 6, a promoção de meios e oportunidades para as crianças na primeira infância participarem das manifestações artísticas e culturais nas suas diferentes expressões com valorização da universidade regional. 7, a oferta de educação infantil de qualidade suficiente para garantir o acesso a todas as crianças, considerando-se a indissociabilidade entre o cuidar e o educar, as necessárias interações sociais, o processo lúdico e o brincar com eixos estruturantes. 8, a educação ambiental voltada para as crianças na primeira infância, visando fortalecer nelas a consciência de serem integrantes, interdependentes e transformadores do ambiente em que vivem. 9, a criação de espaços lúdicos que propicia às crianças o bem-estar, o brincar, o exercício da criatividade em locais públicos e privados e a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades. 10, a adaptação dos espaços públicos para assegurar a acessibilidade e favorecer a participação de todas as crianças em discriminação em todas as atividades e espaços a elas destinadas. 11, a oferta de tecnologia assistida às crianças na primeira infância, de modo a possibilitar seu desenvolvimento e sua sociabilidade, notadamente sua participação em atividades culturais de lazer. 12, a difusão da cultura, da paz e proteção da criança contra todo tipo de violência, abuso, exploração sexual, castigos físicos, bullying, exposição a armas, as substâncias psicoativas e outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. 13, o atendimento integral e integrado nas unidades prisionais ou sócio-educativas às crianças de 0 a 9 meses, filhos de mulheres em privação de liberdade. 14, a defesa do direito das crianças nos meios de comunicação social e na internet e a proteção das crianças contra a exposição precoce aos meios digitais e toda a forma de pressão consumista. 15, o desenvolvimento de ações que garantam o direito à amamentação nos locais de trabalho e em locais públicos e privados de uso coletivo. Artigo 5, compete ao Estado coordenar o político que trata esta lei em articulação e cooperação com os municípios e com ampla participação da sociedade. Artigo 6º, a política de que trata esta lei priorizará o atendimento às famílias com crianças na primeira infância que estejam nas seguintes situações. 1, extrema pobreza. 2, insegurança alimentar e nutricional. 3, vivência de rua. 4, abandonam a omissão que prive as crianças dos estímulos essenciais ao desenvolvimento motor, socioafetivo, cognitivo e da linguagem. 5, trabalho infantil. 6, violências, abuso ou exploração sexual. 7, privação do direito à educação. 8, medida de privação de liberdade da mãe ou do pai. 9, emergência ou calamidade pública. 10, privação ao direito à moradia em função de determinação administrativa ou judiciária. 11, acolhimento institucional ou familiar. 12, aplicação de outras medidas de proteção prevista na Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016. 13, deficiência ou risco ao desenvolvimento psíquico saudável. 14, isolamento. 15, desemprego dos ascendentes diretos. Artigo 7º. O Estado estimulará a participação da sociedade em parceria com o poder público na proteção e na promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância, apoiando e incentivando em especial. 1, a participação da sociedade nos conselhos diários relacionados à primeira infância com função de acompanhamento, controle e avaliação. 2, a criação de redes intersetoriais de proteção e promoção do desenvolvimento integral das crianças e nas comunidades. 3, a realização de ações socioeducativas que visem aprofundar a consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento humano. 4, a execução pela sociedade de ações complementares em parceria com o poder público que contemplem a primeira infância. 5, o desenvolvimento de programas, projetos e ações compreendidos no Conselho de Responsabilidade Social e de Investimento Social Privado. Artigo 8º. O Plano Estadual pela Primeira Infância é instrumento para a implementação da política que trata essa lei e sua elaboração terá como referência o Plano Nacional pela Primeira Infância. Parágrafo 1º. São diretrizes para a elaboração e a implementação do Plano Estadual pela Primeira Infância. 1, elaboração conjunto participativo de todos os setores e órgãos estaduais e municipais que atuam em áreas que têm competências diretas ou relacionadas à vida e ao desenvolvimento das crianças. 2, participação da sociedade por meio de organizações representativas das famílias e crianças assegurando por meio de técnicas pedagógicas adequadas a participação das crianças de até seis anos na elaboração dos planos estadual e municipais pela primeira infância. 3, estabelecimento de mecanismos para o monitoramento e sua implementação e avaliação dos resultados. Parágrafo 2º. O Plano Estadual pela Primeira Infância estabelecerá sua duração e o período para sua avaliação. Artigo 9º. O Estado informará à sociedade nos termos de regulamento a soma dos recursos aplicados no conjunto de programas e serviços voltados para a primeira infância e o percentual estimado que os valores representem em relação ao orçamento realizado de cada programa ou serviço. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução do disposto a essa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Artigo 10º. Primeiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, aparecer. Presidente, para discutir. Com a palavra, deputada Ana Paula Sequeira. Presidente, mais uma vez, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo relatório aqui apresentado. Como todos e todas puderam acompanhar, trata-se de um projeto extremamente robusto, muito bem elaborado. É um projeto, primeiramente, apresentado pelo doutor Jean Feire, meu, inclusive, companheiro aqui de trabalho, mas que leva também um projeto de minha autoria que institui a política estadual pela primeira infância. E essa é uma pauta extremamente importante, presidente. Eu, hoje, coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com o doutor Jean Feire. E fica registrada aqui toda a nossa preocupação e o nosso compromisso com essa fase inicial da vida da nossa população. O projeto é muito robusto, a política foi muito bem pensada. Nós perpassamos várias áreas de atuação, várias políticas públicas, querendo que o Estado de Minas possa zelar pela nossa primeira infância. Eu queria destacar que essa é uma pauta extremamente importante. Fizemos, inclusive, uma audiência pública, recentemente, onde ficou revelado que, dos 853 municípios de Minas Gerais, apenas dois municípios têm um plano municipal que pensa a primeira infância. Então, isso quer dizer para nós que a primeira infância está pouco pensada e pouco zelada no nosso Estado. Eu tenho certeza que um plano estadual vai traçar as diretrizes do nosso Estado, mas vai fazer também com que os municípios tragam essa pauta, esse recorte da nossa população como prioridade indispensável, como, inclusive, preconiza o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quero mais uma vez aqui para parabenizá-lo pelo parecer e pedir aos colegas deputados o voto, sim, nesse projeto que considero de extrema importância para o futuro do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Parabéns pelo projeto. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei 3.383, barra 2021, primeiro turno, estabelece diretrizes para as ações emergenciais de geração de trabalho e renda no Estado. Autoria do deputado Celino Sintrocel. Relator, deputado Betão. Passa a fazer a leitura do relatório. De autoria do deputado Celino Sintrocel, a proposição empígrafa estabelece diretrizes para as ações emergenciais de geração de trabalho e renda no Estado. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição, Justiça e Trabalho, Previdência e Assistência Social, de fiscalização financeira e orçamentária. Analisado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta conclui pela juricidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a mérito a esta comissão para receber parecer. Quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14, do Regimento Interno. Em sua análise, preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu necessário alterar o projeto original para afastar vício de inconstitucionalidade do comando que invade o rol de atribuições do Poder Executivo. Apresentou, assim, o substitutivo número 1 para suprimir o artigo 3º da proposição em que dispõe sobre ações de natureza eminentemente administrativas, próprias do Poder Executivo e para adequar o projeto à técnica legislativa. Estamos de acordo com as alterações sugeridas no substitutivo número 1 e consideramos que a proposição em tela pode contribuir para o fortalecimento da política de geração de emprego e renda no Estado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.383, barra 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e deputadas com a própria Vanessa, como se encontram, aprovado. Suspensa a reunião por alguns minutos. A discriminação é promover a igualdade de oportunidades entre as diferentes faixas etárias e das outras providências. Autoria, deputada Marli Ribeiro. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Indago a relatora, deputada Nayara Rocha, está em condições de emitir o seu parecer. De autoria da deputada Marli Ribeiro, o projeto de lei em análise visa instituir a política estadual contra o etarismo com o objetivo de combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades entre as pessoas de faixas etárias. Segundo a autora da matéria, o etarismo consiste em atitudes discriminatórias e preconceituosas em razão a pessoas ou grupos devido à sua idade. Essa forma de discriminação tem consequências negativas para a sociedade, como a exclusão social, a limitação do acesso a bens e serviços, a restrição de oportunidades de emprego e a redução da qualidade de vida. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua, características de moradores e domicílios divulgadas em 2018, revela que o número de idosos no país aumentou em 4,8 milhões de 2012 a 2017 e chegou a quase 30 milhões em 2017. A despeito dos números atuais e das projeções para crescimento do número de idosos na população, o Brasil ainda não estará preparado para lidar com a realidade devido à carência de serviços e políticas específicas para esse público e ao preconceito e à falta de amparo que os idosos enfrentam cotidianamente. Diante desse cenário, é imprescindível o aprimoramento de políticas públicas que visem ao bem-estar da pessoa idosa, inclusive por meio do incentivo à sua participação na sociedade em igualdade de condições em relação às demais faixas etárias. O combate ao etarismo incentiva a integração interdirecional. A proposição em análise está em consonância com o Estatuto do Idoso, que estabelece seu artigo 3º e 4º, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, alimentação, educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nenhum idoso deverá ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Consideramos meritória a proposição em tela por considerarmos que ela pode contribuir para o fortalecimento das políticas de atenção e inclusão social da pessoa idosa no Estatuto e estamos de acordo com as alterações sugeridas no substitutivo número 1. Contudo, entendemos ainda ser necessário aprimorar a técnica legislativa, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei 851 de 2023, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Projeto de lei 1914-2015, turno único. Declara de utilidade pública a Associação da Fazenda Comunitária, Asfaz, com sede no município de Três Marias. Autoria do deputado Elismar Prado. Situação. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Celinho do Citrocel. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha. Deputado. Voto sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.889, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Anjos de Branco. Concede o município de Varginha. Autoria do deputado professor Cleiton. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 3.380, 2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva e Social de Corinto, a Sescó. Concede no município de Corinto. Autoria do deputado Gil Pereira. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.715, barra 2022, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de Sapezinho, com sede do município de Boa Esperança. Autoria do deputado professor Cleiton. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei. Projeto de lei 3.838, barra 2022. Retiro de pauta o projeto de lei 3.838, 2022, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.877, no único declaro de utilidade pública, a Associação Rompendo Barreiras, com sede do município de Itabirito. Autoria do deputado Oswaldo Lopes. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Sim, presidente. Ao projeto de lei 3.877. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.897, 2022. Turro único. Declaro de utilidade pública, a Associação Casa da Benção de Ação Social. Concede o município de Mar de Espanha. Autoria do deputado Oswaldo Lopes. Aparecer pela aprovação, relatoria do deputado Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. O deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.038, 2022. Turro único. Declaro de utilidade pública, associação de desenvolvimento dos pequenos produtores rurais do município de Patiz. Concede o município de Patiz. Autoria do deputado Gil Pereira. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Celino Citrocel. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Voto sim, presidente. Vou perguntar, deputado. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 271.2003, turno único. Declara de utilidade pública a associação comunitária Chequinar. Concede no município de Contagem. Autoria do deputado Ricardo Campos. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 414.2023, turno único. Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural do Riacho. Concede no município de Novo Cruzeiro. Autoria do deputado doutor Jean Freire. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 614.2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Cultural Betel, como do sede do município de Capelinha. Autoria do deputado Duarte Bechir. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Sim ao PL 614. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 870.2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento Local Integrada e Sustentável de Porteirinha. Concede no município de Porteirinha. Autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 983.2023. Declaro de utilidade pública a Associação de Promoção e Assistência. Nossa Senhora de Guadalupe. Concede no município de Varginha. Autoria do deputado professor Cleito. Aparecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Citrocel. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 3.392.2023. Estou no único. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento da irmã Neuza Francisca do Nascimento. Autoria do deputado Leninha. Os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.440.2023. Estou no único. Requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que sejam incluídos na elaboração do plano estadual de atenção à primeira infância, às demandas regionais, de modo a fortalecer, ampliar e atender as especificidades de todas as regiões do Estado. Autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.642.2023. Estou no único. É que é que seja formulado voto de congratulações com a Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, Urbel, pelos 40 anos de existência dedicados à prestação de relevantes serviços para a política municipal de habitação popular de Belo Horizonte. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.682.2023. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e Minas Gerais, pedido de providência para que seja apurada a possível prática de ilícito trabalhista contra os empregados da empresa 1, 2, 3 milhas, bem como seja apreciada a possibilidade de criação de um canal de orientação para tais funcionários. Autoria. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 5.458.2018 e 1.361.2019 do deputado João Vítor Xavier. 3.467.2022 da deputada Rosângela Reis. 3.615.2022 do deputado Tiago Cota. 3.801.2022 do deputado Charles Santos. 4.002.2022 e 182.2023 do deputado Fábio Avelar Oliveira. 418.2023 do deputado Douglas Melo. 446.532.2023 do deputado Enes Cândido. E 808.2023 do deputado Ricardo Campos. Em discussão, os pareceres. Em encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e deputadas que os aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Para o plano de trabalho, não. Plano de trabalho. Sobre a mesa do dia terceira fase, plano de trabalho, tema em foco de 2023-2024. Sobre a mesa, plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Tema escolhido. Trabalho, empregabilidade e rendas. Garantios do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores. Objetivo geral. Acompanharam o resultado do desenvolvimento econômico para a geração de trabalho e renda no Estado, bem como a atuação do Estado na área de segurança e saúde do trabalhador e do enfrentamento às situações de trabalho análogo à escravidão no seu âmbito de atuação. Objetivos específicos. Um, compreenderam a relação entre desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda de modo a identificar os seus resultados para o mercado de trabalho, qualidade do emprego e nível de renda no trabalho. Dois, acompanharam informações sobre acidentes de trabalho a fim de identificar a sua ocorrência no Estado. Conheceram o perfil dos trabalhadores acidentados e das atividades econômicas que trazem mais risco que o acidente de trabalho. Três, acompanharam as ações empreendidas pelo Estado para garantir a saúde e segurança do trabalhador e conhecer a estrutura disponível para esse atendimento e seu financiamento. Quatro, identificar o esforço público para redução do número de acidentes de trabalho no Estado. Cinco, acompanhar as informações sobre o trabalho análogo à escravidão e a atuação das instâncias de fiscalização para inibir esse crime do Estado. Seis, identificar as ações empreendidas pelo Estado para apoio às ações de fiscalização e para a proteção dos trabalhadores resgatados do trabalho análogo à escravidão no território do Estado. Sete, identificar lacunas na atuação do Estado e propor alternativas para a política de segurança e saúde do trabalhador e para redução da incidência de trabalho análogo à escravidão no Estado. Quatro, resultados esperados. Relatório do tema objeto da Assembleia Fiscaliza, tema em foco na comissão, contendo os principais pontos debatidos nas audiências públicas ou de convidados realizados pela comissão no período, além de análise de informações recebidas pela comissão em resposta aos requerimentos encaminhados. A comissão vai aprovar requerimento para a realização de audiências públicas e pedidos de informação e de providência sobre o tema em foco. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam permanência como se encontram, há aprovado o plano de trabalho. Sobre a mesa, ainda os requerimentos de comissão decorrentes do plano de trabalho. Passa a presidência para o deputado Celinho de Situação. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos 233 do artigo 12º do Regimento Interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de informação sobre os acidentes de trabalho, a fim de identificar sua ocorrência no Estado e conhecer o perfil dos trabalhadores acidentados e as atividades econômicas que trazem mais risco ao acidente especificado. Número de acidentes por setor e economia e por ano, desde 2019, com expectativa, com respectiva característica dos trabalhadores acidentados, idade, escolaridade, sexo, raça e renda. O número de acidentes com óbito e invalidez permanente ou temporária no período. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo por esta comissão da temática trabalho, empregabilidade e renda. As garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores no âmbito da Assembleia Fiscalista. Tema em foco. Autor, deputado Betão. Também de autoria do deputado Betão, este subscreve e requer a vossa excelência dos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada uma audiência pública para debater a ocorrência dos acidentes de trabalho do Estado e as ações apreendidas pelo Estado nesta área. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática trabalho, empregabilidade e renda. As garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores. No âmbito da Assembleia Fiscalista. Tema em foco. BN 2023-2024. De autoria também do deputado Betão, seja realizada a audiência pública para debater a ocorrência de trabalho escravo por setor da economia no Estado, bem como as ações empreendidas pelo Estado para o enfrentamento desse problema. Essa iniciativa integra a atividade do monitoramento intensivo por esta comissão da temática. Trabalho, empregabilidade e renda. As garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores. No âmbito da Assembleia Fiscalista. Tema em foco. BN 2023-2023. Deputado Betão, também de autoria do deputado Betão, seja realizada a audiência pública para debater a importância e os desafios das atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate à erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo por esta comissão da temática. Trabalho, empregabilidade e renda. As garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores no âmbito da Assembleia Fiscalista. Tema em foco. BN 2023-2024. Também de autoria do deputado Betão, seja realizada a audiência pública para debater o modelo de desenvolvimento econômico do Estado e seu impacto na geração do trabalho e renda em Minas Gerais. Essa iniciativa integra as atividades do monitoramento intensivo por esta comissão da temática. Trabalho, empregabilidade e renda e garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores do âmbito da Assembleia Fiscalista, tema em foco, BN 2023-2024. Também do deputado Betão, requer que seja encaminhado ao Superintendente Regional do Trabalho de Minas Gerais pedir de informação sobre o resultado da fiscalização do trabalho, que identificou a ocorrência de trabalho análogo ao escravo no Estado para os anos de 2019 a 2023, especificando o número de trabalhadores resgatados a cada ano por setor e economia, por região e ocorrência do fenômeno. O perfil dos trabalhadores resgatados, idade, escolaridade, sexo e raça. A proteção oferecida aos trabalhadores resgatados. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática. Trabalho, empregabilidade e renda. As garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores no âmbito da Assembleia Fiscalista, tema em foco, BN 2023. Também de autoria do deputado Betão, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedir de informações sobre a estrutura disponível no Estado para a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora, especificando equipamentos públicos existentes e sua distribuição territorial, composição das equipes que atuam na área das suas atribuições. Principal desafio para a implementação dessa política de Estado. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão na temática trabalho, empregabilidade e renda. E as garantias do desenvolvimento econômico, segurança e valorização dos trabalhadores no âmbito da Assembleia Fiscalista, tema em foco, BN 2023-2024. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Em votação também do deputado Betão, seja realizada audiência pública para debater a política de saneamento de Minas Gerais Copasa, estatais mineiras que prestam serviços essenciais à população. Deputado Betão, também do deputado Betão, seja realizada audiência pública para debater a situação do trabalhador leitorista da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, contexto da relação com os clientes e cidadão mineiros, bem como a necessidade de investimento nessa estatal, com vista a garantir a prestação de um serviço de excelência na relação com o consumidor. Também do deputado Betão, seja realizada visita ao SIN, Sistema Logístico Integrado, no município de Belo Horizonte, para compreender o impacto da implementação do empreendimento SIN, Sistema Integrado Multilogístico. Também do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater as condições da modalidade de ensino à distância, EAD, dos cursos de graduação em saúde, bem como as consequências da formação profissional e os impactos do ensino superior. Do deputado Betão, seja encaminhada a Secretaria de Estado e Planejamento, CEPLAG, a Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, pedir de providência para que seja enviado o projeto de lei com vista a garantir a devida recomposição salarial de todas as categorias dos servidores públicos que compõem o quadro de funcionalismo estadual, sejam da administração direta ou indireta, tendo em mente que é competência do Executivo disposto sobre tal tema, bem como não sendo o Legislativo autorizado a criar gastos sobre folha salarial. A Lei Cumprimentar 173, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, em um dos principais motivos das perdas inflacionárias, condicionou os repassos federais apenas aos estados e municípios que congelassem a carreira de seus servidores, cujo tempo de serviço só voltaria a ser computado em janeiro de 2022. De maneira pontual, a medida estabelecida teve inúmeras consequências aos servidores, sendo que antes, mesmo da pandemia, algumas categorias já sofriam com a perda inflacionária. O deputado Betão também seja encaminhado à diretoria, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em estudos com vista a subsidiar a necessidade de realização de concurso público, cujo objetivo de análise seja mapeamento das áreas, setores e gerências desta importante empresa pública, que não contam com o devido número de servidores, em razão da vacância das vagas, decorrentes da aposentadoria e da evasão de seus funcionários, além do que, no último concurso público destinado a recompor o quadro de servidores, foi realizado em 2024. Também do deputado Betão, seja realizada audiência pública para debater a importância dos desafios das atividades de ensino, pesquisa e extensão no combate à reedicação do trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Também do deputado Betão, seja realizado debate público sobre a estrutura e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, desafios e perspectiva. E, por último, também do deputado Betão, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater a importância e os desafios das atividades do ensino, pesquisa e extensão no combate à inarridicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celino Citroassiel. Passa a presidência agora para o deputado delegado Cristiano Xavier, para a leitura e aprovação e votação do requerimento do deputado Betão, deputado Celino Citroassiel, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social. A deputada e os deputados que o subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso III, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, SINEP-MG, em Belo Horizonte, pedido de providências para atuar em conjunto com os sindicatos professores do Estado de Minas Gerais, SINEP-MG, na construção de normas que coibam a prática de assédio moral contra os profissionais das escolas particulares do Estado. Sala de Comissões, 13 de setembro de 2023, assinado pelo deputado Betão do PT, deputado Celinho Sintrossel, deputado Beatriz Serqueiro, deputado professor Cleiton. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Repasso a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimentos do deputado, professor Cleiton. O deputado que... O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o financiamento, a manutenção do serviço e as condições de trabalho do IPSENG. Deputado professor Cleiton. Em discussão... Em... Ah, vou ler todos de uma vez. Eu vou ler todos aqui, presta atenção, mas acho que não tem problema. Requerimento do deputado professor Cleiton. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a falta e segurança dos funcionários da CEMIG. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.299-2023, que seja encaminhada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para que, na elaboração do PPAG para 2024, as ações número 2.081, assessoramento à política estadual de assistência social e 4.226, apoio financeiro e material ao serviço de assistência social, sejam incluídas nos FEAS, atendendo as deliberações da área em relação à estruturação do fundo público e transparência de recursos. Também da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.300-2023, seja encaminhada a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os planos, projetos e deliberações que estão pendentes por falta de suporte técnico ao CEAS. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.301-2023, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, em Belo Horizonte, pedido de providência para promover a recomposição qualificada da equipe da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Assistência Social, terem visto o volume das suas atribuições institucionais previstas na Lei nº 12.226, de 23 de setembro de 1996, e atualizações posteriores, notadamente o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização do serviço de assistência social prestados pelos órgãos governamentais e não governamentais dos 853 municípios do Estado. Também da deputada Bela Gonçalves, requerimento da comissão nº 4.302-2023, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para considerar como prioritário na campanha de vacinação aos trabalhadores do sistema único de assistência social, observando a definição da resolução do CNAS nº 06-2015. Também da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.303-2023, seja encaminhada a CEDES e Melodizonde, pedido de providência para que o processo de nomeação do secretário-executivo do Conselho Estadual de Assistência Social atenda ao disposto da resolução do CNAS-MDS nº 100, de 20 de abril de 2003, que, em seu artigo 18, determina que os conselhos de assistência social deverão ter uma secretaria executiva vinculada ao conselho diretamente subordinado à presidência e ao colegiado, para dar suporte ao cumprimento de suas competências e, no parágrafo 5º do mesmo artigo, os conselhos de assistência social definirão o perfil do secretário-executivo e sua nomeação e exoneração. Deverá estar de comum acordo com o conselho, respeitando a autonomia do SES. Da deputada Bela Gonçalves, requerimento 4.304.203, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Melodizonde, pedido de informações sobre a implementação do plano de trabalho de fortalecimento do controle social para articulação de fóruns de trabalhadores, de usuários e de entidades do SUS, conforme a aprovação pelo SES. Também da deputada Bela Gonçalves, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que promova a discussão no Conselho Estadual de Assistência Social sobre as regras do processo eleitoral para a escolha de seus conselheiros. Agora, das deputadas Macaé e Varis, Dona Paula Siqueira, André Jesus, deputada Leninha, requerimento que seja realizada audiência pública para debater trabalho, emprego e renda no âmbito do Estatuto da Igualdade Racial para Minas Gerais. Em votação dos requerimentos, os deputados e deputadas que eu aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros à próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e se aos trabalhos. Obrigado. Obrigado.